Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar carpaccio. Carpaccio são fatias bem fininhas de carne, cheias de tempero delicioso em cima e que a gente come acompanhado com uma torradinha. Eu adoro, é um dos meus pratos prediletos e é super simples de fazer. Em 5 minutos está pronto. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar carpaccio, alcaparra, limão, mostarda, sal, azeite e pimenta do reino. O carpaccio que eu estou usando é comprado no supermercado mesmo. Você já compra, já vem as fatias cortadinhas e aí é só você montar e colocar o molho. Eu vou começar fazendo as torradas para acompanhar. Para fazer o molho, eu vou usar um sucador para esmagar as minhas alcaparras. Agora eu vou juntar aqui um pouco de mostarda, suco de limão, azeite. E agora é só provar o sal, temperar com pimenta do reino e já era. E as torradinhas já estão prontas. Então agora eu vou raspar o alho nelas e colocar azeite e já era, estão prontas. Agora eu vou montar o carpaccio. É muito simples, ele ainda está congelado, é só tirar assim e já era. E agora é só espalhar esse molho delicioso. E quando você fizer a receita, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll para a gente ver sua foto, curtir e comentar. E agora é só colocar na sua torradinha. Está fantástico, delicioso. O carpaccio é muito bom, eu adoro. Acompanhado dessas torradinhas, então com alho, ficou incrível. Então é isso pessoal, a receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!